Fala galera, eu sou o Matheus aqui do canal Sensei, que vim trazer aqui hoje pra vocês um vídeo com 40 pacotes Eu vou abrir 40 pacotes que eu comprei no Pechincha e produtos de novos usuários que eu estou sempre postando nos meus grupos Se você ainda não entrou, entra aqui na descrição, entra no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram Pra você ficar por dentro de todos esses produtos aqui que eu sempre estou postando e eu também compro, beleza? Pra mostrar pra vocês que é possível chegar No Pechincha está bem difícil de comprar, eu uso o método que eu vou deixar aqui em cima, beleza? E não é sempre, todo dia que eu compro, então eu numa conta aproveito, pego um produto de novo usuário e compro aí no Pechincha alguns produtos, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal que é muito importante pra mim E eu vou mostrar um por um e deu muito trabalho, muito trabalho mesmo Tem case de SSD, tem cartão de memória, tem pendrive, tem até vasilo aqui do Pechincha, controle de jogos E você dá uma olhadinha aí pra ver o que compensa ou não pegar Deixe um comentário também falando o que você achou dos produtos, o que você conseguiu pegar, o que você não conseguiu pegar E se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou conseguir te ajudar Bom, vou começar com o primeiro aqui, esse aqui é um produto que foi de 6 centavos É da época dos 6 centavos também, eu vou deixar o preço sempre aqui ao lado esquerdo E tudo chegou bem rapidinho, esse aqui estava perdido aqui, na verdade tinha um tempo Os outros aqui todos foram esse mês e mês passado que chegou, né? E esse aqui já tem um tempinho, só eu tinha esquecido Esse aqui é um isqueiro elétrico E aí, olha, funciona, né? Não sei se... Vamos ver aqui Olha, funciona mesmo Então, a isqueirinha elétrica foi 6 centavos Bem bacaninha E eu vou guardar pra mim Então, o primeiro está aí, o segundo Esse aqui eu paguei 5,38 Todos eles chegaram muito rapidinho Então, olha aqui, com o código LSE Esse aqui foi uns 20 dias, mais ou menos Esse aqui é aquele interruptor inteligente Onde você controla aí com o aplicativo Ou até mesmo a Alexa Esse aqui está sendo muito vendido, né? E aí você... Depois eu vou tentar fazer um vídeo pra vocês como configurar Vê aí, vai vendo aí Me diga aí o que você mais gostou O que você não gostou aqui desse vídeo, beleza? Esse aqui é o terceiro pacote É um pendrive Esses pendrives aqui eu sempre estou postando lá no grupo, tá? Então, entra lá, olha 64GB E esse aqui custou 10 reais Esse aqui é produto de novo usuário também O peixinho a gente não tem esses produtos, não Costuma ter uns POzinhos Outros mais ou menos Esse aqui é o pacote número 4 E é um D20 Esse aqui eu postei lá no grupo também Foi 11 reais, né? Reloginho aí bem simples Bem bacaninho O pessoal vende no Brasil De cerca aí de 50 reais, beleza? Então, eu acho que compensa, né? Pegar esses produtos aí de novo usuário Esse aqui é o quinto pacote E é um fone de ouvido i7 mini Então, tá aqui ao lado também Esse aqui já é do pechincha E foi 1 real e 34 centavos Podem ver aqui Fonezinho assim, bem É baratinho, né? Então, eu já até vejo aqui com a tampa me soltando Fone baratinho Mas de 1 real compensa, né? Pra você Dar pro seu filho Às vezes não quer gastar muito aí Comprar É algo muito caro Então, é um fonezinho Que vai quebrar o galho Esse aqui vieram dois no mesmo pacote Então, tá aí É mais um do pechincha E aqui, olha Podem ver, né? É... O kit escova Com 10 escovas Essas são muito boas, tá? Eu gostei bastante Pra quem quiser pegar Eu tenho um fonezinho Com fio aí Parece ser bem bacana E dá pra botar essa também 1,34 1,34 Agora mais dois aqui do pechincha 1,34 Também E é um carregador E Cabo para carregamento Porém, acho que esse cabo aqui É um cabo E um carregador Os dois não são compatíveis Nesse cabinho Que eu peguei pra outro produto aí Pra utilizar em outro carregador E agora, como podem ver ao lado Um mouse E mais um kit de escovas Essas escovas Eu tô armazenando aí Essas escovas É... Tá um mouse bem Até bem trabalhadinho, sabe? Bem silencioso Com chavinho USB Esse aqui é sem fio, beleza? E recarregava pelo jeito E essa escova, cara Eu tô comprando E Eu devo ter umas 50 aqui já Que eu tô acumulando E elas são muito boas Tanto essa quanto a outra É muito boa essa escova, beleza? Pode comprar aí sem medo Bom, galera Mais dois aqui Esses dois aqui Carregador e fone Com fio Depois eu vou testar E ver se é bom também E o carregador aqui Que tem É... Tem tipo C E USB Carregador tipo Rápido, né? QC 3.0 Depois eu vou testar E ver se é bom mesmo Se é bem rápido Aí no meu celular Agora aqui Mais É... Um controle A gente joga Isso aqui Esse produto aqui Eu costumo trazer Tem vezes que repete Tem vezes que não Então Eu gosto de trazer Produtos novos aqui Então Você tem de tudo Até caneta Né? Cinco canetinhas Aí por um 34 E esse controle Aqui Né? Para Você jogar Aí o seu Free Fire Seu PUBG No celular E aí Né? É bem basiquinha Aí tem controle Aqui atrás Né? Você encaixa o celular Aqui Dá para jogar Aqui é abrungado Né? Nem sempre ele Ó Aqui já está meio travando Mas um ou outro Aqui você vai conseguir jogar Vamos Depois eu vou testar Ver se é bom Vamos lá Vamos lá Agora como podem ver Mais produtos aí Do pechincha Um de 1,6 Como podem ver Mais produtos aí Do pechincha De 1,7 E o outro De 1,34 O mouse Bem bonitinho Depois eu vou testar E ver se é bom Esse aqui Daquele De Primeiro usuário Do pechincha Vamos ver se é bom Depois eu testar Também Mais um Humidificador Esse humidificador Aqui Já vi gente Com dúvidas Aí você coloca Água aqui dentro Liga ele E com o tempo Saiu uma água Aqui Um vaporzinho Aí para você Coloca uma essência Algo do tipo Assim Para deixar sua casa Bem Cheirosa Né? Agora nós temos aqui Olha Esse paninho Eu vi lá Resolvi pegar Muito bacaninho Eu já vi dele Já em hospital E é muito bom Esse aqui você Dá para limpar carro Alguma coisa Se você quer limpar Descartável É muito bom também 1,43 E aqui tem outro Humidificador Eu não vou abrir Porque eu acabei de mostrar Então Produtinhos aí Muito bons Bom Tem mais dois Aqui agora Esse aqui É uma lumináriazinha E Uma bolsa Bem pequenininha O link Está aí na descrição O preço Está aqui no cantinho 1,43 Bem baratinho Isso aqui Não presta Não consigo comprar Porque eu já tinha aberto Outra E não compensa Então se você está pensando Não pega Porque a bateria dele Não funciona É bem Tudo que eu indico Também Essa bolsinha aqui Ela é pequenininha Bem feminina Bem assim De criança Mas Para dar Para uma criancinha Eu acho Que é bem Bonitinha Bom galera Aqui Uma vasilha E um Pendrive Um pendrive Não Cartão de memória Cartãozinho De 8GB 1,43 Esse aqui Também Esse aqui É muito bom Para salada Então Para quem gosta Quem é dono Dono de caseira É uma vasilha Baratinha Que vai compensar Também Agora aqui Carregado Da base O preço Está no cantinho Esse aqui Foi de novo Zoar E esse aqui Do pechincha É um temporizador Onde você coloca Se for cozinhar Você gira Aqui Ele vai Apitar Acredito Depois eu vou testar E ver como é que funciona Também E aqui Mais produtos Do pechincha Esses aqui Foram R$25 Mais Canetas E também Um tripé Esse aqui Muita gente Não conseguiu pegar Não sei por que Às vezes Dava erro E tudo Mas é um tripé Bem simples E aí Quem gosta De fazer vídeos Ajuda bastante Mais um do pechincha Esse aqui É um brinco Eu pego de tudo Pego de tudo Isso aqui eu dou Para minha mãe Dou para minha esposa Esses produtos Assim E aí Se uma não quiser A outra pega Da minha tia Então eu gosto De trazer tudo Para mostrar Para vocês Também Mulheres Vão gostar Dos brincos E agora Mais um Humidificador Preço Está aí No cantinho R$25 E esse aqui É um limpa vidro A qualidade Parece ser boa Depois eu vou testar Vou tentar adaptar Aqui tem um vidro Que eu não consigo limpar Nem por resto Eu vou tentar Com esse aqui E depois eu falo Se é bom Beleza Se você não entrou Entre no meu grupo O que você está esperando Bom galera Essa aqui é uma balancinha Como podem ver Eu estava querendo Uma dessa aqui E como eu falei Eu já comprei A minha linha Já comprei A minha carretilha Agora eu tenho Que pesar Meu peixe Esse aqui Foi R$12 Depois tem que ver Como é função Direitinho Provavelmente A pilha Aí você coloca O peso aqui Puxa aqui E aí você pesa Essa aqui pesa Até 40 quilos Se eu não me engano E agora aqui Mais canetas Eu não sei O que aconteceu Eu nem lembro De ter pegado Tanta caneta Já deve ter umas 20 Aqui E agora aqui Uma case A case aqui Essa aqui É do Xiaomi 9 E eu tenho um Eu estou Agora nesse momento Filmando com um Então compensou Para mim E aqui Mais escovas Eu estou montando Estoque de escova Até 2050 Para quem está percebendo E aqui também Uma cordinha Para você pular a corda Pode ser infantil Ou então adulto Então faz Caso você queira Pular sua corda E fazer os exercícios 1 e 34 E aqui mais um Cartão de memória Esse aqui é de 8 gigas Cartão de memória Tem bastante aqui também Eu sempre estou precisando Sempre preciso de um aparelho E outro carregador Carregamento rápido E saída tipo C E agora mais um Humidificador Não vou abrir Porque eu já mostrei E aqui uma meia É um kit com meias Se não servir para mim Eu passo para minha esposa Não, mas até que a qualidade é boa Bem massinha Então se aparecer um peixinho cheio 3 meias 1 e 33 reais Eu acho que compensa Quanto que é uma meia De essa no Brasil Aqui mais um controle Para jogos Eu não vou abrir Já até sumiu aqui Um bichinho aqui E ainda não testei Mas eu vou testar para vocês Controlinho aqui Parece ser bem bacaninho Vamos ver se presta E aqui por último Para finalizar É uma case Para você colocar o seu SSD Você encaixa o SSD aqui E pode utilizar ele como Como HD externo Ou algo assim Beleza? Preço aqui do lado Mostram todos eles aqui Olha São 40 Esse aqui são um dos 40 Beleza? Tem mais produtos chegando Mas aí tem tripézinho Tem D20 Meia Isso aqui tudo Tem produtos de novos usuários E também do pechincha Beleza? Escova do pechincha O modificador do pechincha Controler do pechincha D20 no usuário Esse aqui no usuário Carregador no usuário Mouse pechincha Tudo isso aqui Isqueiro Esse isqueirinho Que eu achei muito bacana Mas é muito mesmo Ele funciona E é totalmente eletrônico Você carrega ele E não precisa de gás Então produtos muito bons E baratinhos Se você ainda não entrou no meu grupo Entre no grupo Porque lá que a gente posta Esses produtos e outros também Então está sempre tendo produtos novos Atualizando E produtos bons Às vezes não são tão bons Igual por exemplo Esse aqui não é muito bom Mas aí eu falo mesmo Tem por que ficar empurrando Produtos ruins Aí para vocês Beleza Então sempre que eu pegar Eu vou fazer uma análise Vou falar se é bom Se não é Assim que pega Às vezes quebra Tem alguns produtos Que são assim Mas Eu indico a maioria Desse aqui E por um real Compensa muito Beleza Já deixe seu like Se inscreva aí no canal Esse vídeo deu muito trabalho Então eu preciso muito Do seu like Da sua inscrição Beleza Valeu